A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos no dia 5 de maio de 2007 e vai ter início o Simbralgar Aqui temos 4 elementos da equipa Dona Joana Pedro Dona Quisimira Pedro Sr. Florival Pedro e Sr. Alves Pedro Lá atrás vem o Sr. Luís Pedro Lá atrás vem o Sr. Luís Pedro Eu sou João Pedro Eu sou Caixa Pedro E eu sou Montenco Pedro E eu sou Manoel Verde Pedro Os amigos Shhhhh Olhe lá, olhe lá! Olhe lá da frente! Olhe, olhe lá! Está a abrir-te! Deixa ficar! Não mexe Não, não é? Ah, meu Deus! Ah, digam alguma coisa, velho! Ah, digam alguma coisa, velho! Olha a nossa! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E agora o João, já está. Olhem, por menos mais de 10 minutos vocês trazem em relação a ele. Joana, não te esqueças de beber água. Beba lá água, tá bom? Estou no parque a piscina de leitos. Mais uma horinha e vais parar, está bem Joana? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não, não. Isso não é um jackpot, pai. Isso é uma equipe parceiro, pai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não.